Olá amigos do Toque de Vida, eu sonhei que tinha marcado uma entrevista com Deus e Deus falou, entre, então você gostaria de me entrevistar? Eu disse, se tiver um tempinho, e Deus sorriu e falou, meu tempo é eterno, suficiente para fazer todas as coisas, que perguntas você tem em mente? O que mais o surpreende na humanidade, eu perguntei? E Deus respondeu, que se aborreçam de ser crianças e queiram crescer e aí desejam ser crianças outra vez, que desperdicem a saúde para fazer dinheiro e aí percam dinheiro para restaurar a saúde, que pensem ansiosamente sobre o futuro, esqueçam o presente e desta forma não vivam nem o presente nem o futuro, que vivam como se nunca fossem morrer e quando morram como se nunca tivessem vivido. Em seguida, a mão de Deus segurou a minha e por um instante ficamos silenciosos. Aí então eu perguntei, pai, quais são as lições de vida que deseja que seus filhos aprendam? Com um sorriso, Deus respondeu, que aprendam que não podem fazer com que ninguém os ame. O que podem fazer é que se deixem amar. Que aprendam que o mais valioso não é o que se tem na vida, mas quem se tem na vida. Que aprendam que não é bom se compararem uns com os outros. Todos serão julgados individualmente sobre os seus próprios méritos, não como um grupo na base da comparação. Que aprendam que uma pessoa rica não é a que tem mais, mas a que precisa menos. Que aprendam que só é preciso alguns segundos para abrir profundas feridas nas pessoas amadas e que é necessário muitos anos para curá-las. Que aprendam a perdoar, praticando o perdão. Que aprendam que há pessoas que os amam muito, mas que simplesmente não sabem como expressar ou demonstrar seus sentimentos. Que aprendam que dinheiro pode comprar tudo, exceto felicidade. Que aprendam que duas pessoas podem olhar para a mesma coisa e vê-las totalmente diferente. Que aprendam que um amigo verdadeiro é aquele que sabe tudo sobre você e gosta de você mesmo assim. Que aprendam que não é suficiente que eles sejam perdoados, mas que se perdoem a si mesmos. Por um tempo, eu permaneci sentado, desfrutando aquele momento. Agradeci pelo seu tempo e por todas as coisas que ele tem feito por mim. E ele respondeu pacientemente. Estou sempre aqui 24 horas por dia. Tudo o que você tem a fazer é chamar por mim e eu virei. Você pode esquecer o que eu disse. Você pode esquecer o que eu fiz. Mas jamais você esquecerá como eu te fiz sentir com essas palavras. Este foi o nosso toque de vida de hoje.